Olá pessoal, eu sou o Jorge, médico oftalmologista do sistema Unimed Terezina e vice-presidente da Sociedade Piauiense de Oftalmologia. Hoje vamos falar de um assunto bastante interessante que é a questão do coronavírus e a visão. Importante a gente saber que os olhos são uma fonte de infecção para o coronavírus, porque o nosso olho é coberto por uma lágrima e essa lágrima pode ter contato com as gotículas da fala, do espirro ou da tosse de uma pessoa contaminada e esse vírus seguir o caminho normal de infecção no corpo de qualquer pessoa semelhante à infecção por via respiratória. Daí a importância que a gente tem que ter com a nossa visão nesse período de pandemia, esse cuidado com os olhos nesse período de pandemia. Os cuidados principais são procurar quem é usuário de óculos, dar preferência ao uso do óculos ao invés da lente de contato, porque o óculos funciona como uma barreira. A pessoa quando usa a lente de contato é natural e involuntário que a pessoa passe a mão no olho, coce, principalmente na nossa Teresina que é quente e seco. Então dá preferência para o uso do óculos que funciona como uma barreira para essas gotículas não caírem dentro do nosso olho. A pessoa que usa óculos, por exemplo, quiser usar um óculos de proteção, tem como confeccionar um óculos de proteção com o grau da própria pessoa, principalmente pessoal que trabalha em público, em atendimento. É interessante usar esse óculos de proteção proteção com grau, protege tanto na parte anterior quanto nas partes laterais. Uma outra coisa que a gente pode ter o cuidado é evitar compartilhamento de maquiagem, de toalhas, de travesseiro, porque isso pode ser fonte de contaminação. E procurar sempre manter as mãos bem higienizadas. A pessoa que não puder substituir a lente por óculos, manter sempre as mãos higienizadas antes e após manipular a lente de contato, preferencialmente lavando com água e sabão, na indisponibilidade de lavar com água e sabão ou sabonete, algum higienizante à base de álcool 70 ou álcool gel ou próprio álcool 70 líquido. Os cuidados que temos que ter na rua é procurar manter o distanciamento das pessoas na rua, de um metro e meio pelo menos, para evitar justamente que essas gotículas da respiração, da fala, da tosse, possam vir de conta nossa via nasal e evitar o contato com a parte ocular. É importante salientar, o coronavírus, o covid-19, pode ter uma manifestação em 1 a 3% dos pacientes sob forma de conjuntivite, que pode ou não vir associado a sintomas respiratórios. Portanto, se você tiver com o olho vermelho, lacrimejando, sensibilidade à luz, sensação de corpo estranho, é importante procurar seu médico oftalmologista, porque nós temos vários tipos de conjuntivite, conjuntivites virais, conjuntivites bacterianas, conjuntivites fúngicas, alérgicas, e para cada tipo de conjuntivite vai existir um tipo de manifestação ocular que só o seu oftalmologista é capaz de diagnosticar, se é conjuntivite viral, se é bacteriana, e com isso indicar o tratamento adequado. É importante que o paciente não se automedique, ao menos que essa conjuntivite seja um conjuntivite que ele já tenha conhecimento em frequência, como é um conjuntivite alérgico. E é importante também falar que os nossos óculos óculos, seja ele óculos normal ou óculos de proteção, também merece um cuidado adicional de, principalmente, quem trabalha com o público, com atendimento próximo das pessoas, porque essas gotículas de saliva ou da respiração que vão para o ar podem se depositar na superfície do óculos e a pessoa se contaminar depois, com essa superfície contaminada. Então é importante, várias vezes ao dia, procurar higienizar os seus óculos com água e sabão ou sabonete. Bom, pessoal, e o recado que vai ainda para quem está em casa nessa época de pandemia, confinado, principalmente as crianças usando mais dispositivos eletrônicos, é celular, é tablet, é importante que se evite o uso desses dispositivos de crianças de zero a dois anos, de dois a seis anos, no máximo de uma hora por dia. Eu sei que é difícil nessa época de pandemia, se procurar limitar esse tempo, e acima de seis aos doze anos, duas horas por dia. O uso excessivo da visão para perto já é provado que aumenta a incidência de miopia. E quanto ao uso das telas, é importante manter, quando for usar, um ambiente com iluminação razoável, nem com excesso de luz, nem com pouca luz. Vale ressaltar ainda o uso de colírios lubrificantes. Nosso clima é muito quente e muito seco. Quando a gente usa muito a visão para perto, a gente pisca menos. Então é importante você procurar piscar, procurar manter uma hidratação adequada, um consumo de água regular e sempre que precisar fazer um lubrificante prescrito pelo seu oftalmologista.